O ano começa com o pedido de ajuda dos pais ao Conselho Tutelar. Nessa época do ano, eles estão em busca de vagas para os filhos nas escolas e creches e não encontram. Esse é o tipo de violação ao direito da criança e adolescente e é o mais comum nessa época. Mas infelizmente, no levantamento de ocorrências recebidas pelos Conselhos, o abuso e a violência ainda são os mais prevalentes. Michele procurou ajuda no Conselho Tutelar para conseguir uma vaga na creche para o filho de 2 anos e 6 meses. Ela precisa trabalhar, mas não tem com quem deixar a criança. E todas as portas que ela bateu na rede pública, obteve a mesma resposta. Que não tem vaga. E aí eu preciso trabalhar, né? Estou em casa sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar ele. Michele é moradora do bairro Olaria, que faz parte da abrangência do Conselho Tutelar do 5º Distrito de Aracaju. De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar, a falta de vagas na rede pública em creches da região e escolas do ensino fundamental tem sido uma das principais demandas de violação dos direitos de crianças e adolescentes neste início de ano. Aí não começou nem um calendário ainda de matrícula, mas o Conselho já está se enchendo aqui de pessoas buscando essa vaga, tanto no Polivalente, que é do 1º ao 5º ano, quanto também em questão de creche. Nessa região, Bugio, Olareia e já de cenário não existe creche. Então, no caso, o pessoal vem aqui, a demanda é muito grande. Quando as pessoas que estavam lutando, que não conseguiam, por que foi que aconteceu que a senhora conseguiu? Aí eu disse, eu não ia mentir, né? Eu disse, eu fui no Conselho e consegui. Graças a Deus. O Conselho Tutelar do 5º Distrito de Aracaju abrange 10 bairros. Santos Dumont, Olaria, Bugio, Lamarão, José Conrado de Araújo, Jardim Centenário, Soledade, Tamandaré e Veneza 1 e 2. A coordenadora explica que durante o ano de 2019, houve 830 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Número maior do que foi registrado em 2018, quando foram acompanhadas 747 denúncias. A negligência tem o maior número de denúncias, seguido da falta de matrícula escolar, violência física e abuso sexual. As denúncias que chegam aqui, a gente vê a veracidade do caso e encaminha para o DAGV. De lá, dependendo da situação, é aberto o inquérito, entendeu? E dá seguimento a esse caso. O relatório aponta ainda que os principais agentes violadores dos direitos são os pais. Mais de 90% dos casos são pais, são familiares, são pessoas bem próximas. Então, assim, ainda dentro de casa, esses atos acontecem. Os principais canais de origem das denúncias são o Disque 100, Salve 116 Delegacias e no próprio Conselho Tutelar. A gente pede para que as pessoas denunciem, pode ser anônima, entendeu? A gente tem vários canais, temos o Disque 100, temos o 181 da Polícia Civil e temos também nosso canal direto, que é o Conselho Tutelar, que é o 3179-2240. A gente tem vários canais, 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 tem vários canais Obrigado.